Olá, como vais? Será que tu podes bater as mãos? Quando se sacode, mexe a cabeça, dá uma rodadinha e não te esqueças de dizer olá. Olá, minhas criançadas! Convosco o programa Aprender e Estudar em Casa. Como sabem, sou a professora Luísa Freire. Estou a trabalhar com o segundo ano do primeiro ciclo. Neste novo contexto, nesta segunda etapa do Aprender e Estudar em Casa, portanto da primeira fase, Vamos trabalhar os conteúdos do primeiro ano, ou seja, mas precisamente os conteúdos do terceiro trimestre que não foram abordados no ano letivo 2019-2020. Minhas meninas e meus meninos, eu estou com saudades, mas eu sei também que vocês estão com saudades minhas. Agora, atenção à surpresa. Vamos lá, minhas meninas e meus meninos. Vamos lá. Isso mesmo. Saudades vossas. Um beijinho no coração de cada um de vocês. Minhas meninas e meus meninos. Nós, nesses últimos tempos, andamos a ouvir pessoas preocupadas com uma doença que está a preocupar o mundo inteiro. Então, essas duas crianças também estão preocupadas com essa doença que está a preocupar o mundo inteiro. Sabem de que doença estou a falar? Sabem? Sim, isso mesmo. E vocês também sabem? Claro que nós sabemos. Covid-19. Isso mesmo. Portanto, o coronavírus. A professora vai passar um vídeo. Vocês vão ver e ouvir com muita atenção. Esse vídeo, portanto, é do cidadão Piquinote. São duas crianças que vocês já conhecem. Depois, conversaremos sobre o assunto. Certo, meninas e meninos? Olá. Olá. Nos últimos tempos, fala-se muito de uma doença chamada Covid-19. Sabias que até as crianças podem ajudar a combater a doença? Vem connosco saber mais. A Covid-19 é uma doença que pode afetar qualquer pessoa e provoca febre, tosse e dificuldade em respirar. A doença transmite-se quando uma pessoa, infetada, tosse ou espirra perto de outra pessoa. Também pode transmitir-se através de beijos, abraços e apertos de mão. Não fiques com medo. Tens apenas que ter alguns cuidados. Evita pôr as mãos nos olhos, na boca e no nariz. Lava as mãos com água e sabão, várias vezes por dia. Se saíres de casa, mantenha uma distância de pelo menos 1,5m das pessoas. Cobre a boca e o nariz quando tossires ou espirrares com um lenço ou com a curva do cotovelo. E depois, lava as mãos com a água e sabão. Avisa os teus pais se tiveres febre, tosse ou dificuldade em respirar. E evita o contato com outras pessoas. Não deves cuspir em público. As máscaras são importantes, mas só são eficazes se tivermos os outros cuidados de que já falamos, principalmente lavar as mãos. Ainda não há medicamentos nem vacinas contra a Covid-19. Mas quem for infectado deve ser acompanhado pelos médicos para não ficar muito doente e pôr a vida em risco. Por isso, temos de cuidar de todos e principalmente dos nossos avós. Eu sou um cidadão pequenote. E quero contribuir para que esta doença não afete mais pessoas. Eu também. Vamos cumprir as recomendações de proteção porque cuidar da nossa saúde é proteger a saúde de todos. E tu? Vais colaborar? Contamos contigo para juntos vencermos a Covid-19. Bom, acabaram de ver e ouvir o vídeo Cidadão Piquenote. Agora, atenção. Estou a lembrar os nomes das duas crianças. Quem é que se lembra? Já conseguiram? Sim. Qual era a resposta? A menina. Como é que ela se chama? Ela chama-se? Muito bem, Samira. E o menino? Muito bem. O menino também chama-se? Chama-se? Muito bem. Chama-se Miguel. Isso mesmo. A Samira e o Miguel são meninos preocupados com essa doença de Covid. Isso mesmo. Agora, atenção. Quero ver se perceberam aquilo que passou no vídeo. O que provoca doença? Quer dizer, coronavírus, Covid-19. O que é que provoca? Vamos lá ver. Sim. O que é que provoca? Provoca tosse. Provoca febre. Provoca falta de... Causa problema, portanto, na respiração. Muito bem. Isso mesmo. Como é que se transmite Covid? Vamos lá ver. Vamos. Já conseguiram? Pense um bocadinho. Sim. Como é que se transmite? Através do contato físico. Isso mesmo. O aperto de mão. Isso mesmo. Beijinhos. Abraços. Cuidado aí. Nada dessas coisas ainda. Vamos deixar quando o tempo melhorar. Certo? Já sei que vocês gostam de beijinhos e abraços. Vamos lá ver outra forma de transmissão. Através de expiro. Quando uma pessoa está a expirar. Ou então está a tossir. Se tiver uma pessoa que, por exemplo, não tiver a máscara, a pessoa é infetada, quando ao tossir ou ao expirar, passa esse vírus para a pessoa, por exemplo, que está sã, mas só que não tem a máscara. É uma forma de transmissão. Então, muito bem, agora, vamos lá ver outros aspectos que nós temos que ver. A Samira e o Miguel disseram assim, não é preciso ter medo, mas na verdade, não é preciso ter medo, mas é preciso ter cuidado. Mas que cuidados são esses? Vamos lá ver. Exatamente. Não levar as mãos para os olhos, para o nariz e para a boca. Isso mesmo. Estão a ver que vocês são inteligentes? Então, vamos ver outros aspectos que nós estivemos a ver no vídeo. Também, quando saírem de casa, devem usar a máscara e quando estiverem, portanto, perto das pessoas, o que é que devem fazer? O distanciamento de um metro e meio. Isso mesmo. Vamos ver outros aspectos. Também, evitar o contato com pessoas também lá fora. Mais outros aspectos. Já pensaram? Quais são os outros aspectos? Lavar as mãos com água e sabão. A máscara é importante, mas, sobretudo, lavar as mãos com água e sabão. Também, estivemos a ver outro aspecto, não? Cuspir ao público. Exatamente. Então, vamos fazer como a Samira e o Miguel. Bravo! Vocês são inteligentes. Agora, minhas meninas e meus meninos. Nós vamos agora fazer um breve apanhado daquilo que vimos na aula anterior. Estão a lembrar? Estão a lembrar? Alguém se lembra? Sim? Trabalhamos na aula passada a leitura e compreensão oral do texto. Qual foi o texto? Qual? Exatamente. Exatamente. A chave. A chave. E mais? O que vimos? Também vimos o estudo da palavra chave. Na palavra chave, nós também destacamos o dígrafo X. Muito bem. Como é que se escreve o X? Com C, o C, H. Lemos o X. Lembrem-se, o dígrafo, junção de duas letras, nós ao formarmos essas, juntarmos essas letras, tornam-lhe um som. Entendido? É o X, o dígrafo X. Também fizemos vários exercícios. E sobre o trabalho que eu deixei para exercitar em casa? Fizeram? Já sabem. As dúvidas devem ser colocadas aos vossos professores. Agora sim. Agora, vamos entrar propriamente dita na nossa aula de hoje. O que é que vamos trabalhar hoje? Hoje, vamos trabalhar a leitura e compreensão oral do texto da página 76. A estrelinha e a gata chana. Também vamos trabalhar o estudo da palavra filiado. Certo? Mas, para essa aula, precisamos do vosso manual de língua portuguesa, também caderno e lápis de carvão. Você já tem todos os materiais aí? Espero bem que sim. Agora, antes de nós entrarmos em pormenores sobre o nosso texto e sobre a palavra telhado, eu vou passar um vídeo, certo? Mas atenção ao vídeo, não é para brincar. Então, vamos lá! É para brincar. Lha tem na ilha, lha tem na abelha Lha tem na abelha voando sobre a ilha Eu vi o lha, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o li, lha, lhe, li, lhó Lha tem na mulher, lha tem na colher Lha tem na mulher, dançando com a colher Eu vi o lha, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o lhú Lha, lhe, li, lhó, lhú Lhe tem no velhinho, lhe tem na folhinha Lhe tem no velhinho ao lado da folhinha Eu vi o lhá, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o li, lhá, lhé, li, lhó, lhú Lhó tem no olho, lhó tem no olho Lhó tem no olho, olhando para o mundo Eu vi o lhá, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o lhá, lhé, li, lhó, lhú Lhó tem no galhudo, lhó tem no orelhudo Lhó tem no galhudo, olhando o orelhudo Eu vi o lhá, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o lhú Lhá, lhé, li, lhó, lhú Eu vi o lhá, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o lhá, lhé, li, lhó, lhú Lhá tem na ilha, lhá tem na abelha Lhá tem na abelha, voando sobre a ilha Eu vi o lhá, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o lhú Lhá, lhé, li, lhó, lhú Lhá tem na mulher, lhá tem na colher Lhá tem na mulher, dançando com a colher Eu vi o lhá, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o lhú Lhá, lhé, li, lhó, lhú Lhá, lhé, li, lhó, lhú Lh tem no varinho, lh tem na folhinha Lh tem no varinho, ao lado da folhinha Eu vi o lhá, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o lhú Lhá, lhé, li, lhó, lhú Lhá tem no olho, lhá tem no moro Lhá tem no olho, olhando para o moro Eu vi o lhá, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Lhá, lhé, li, lhó, lhú Lhú tem no galhudo, lhú tem no orelhudo Lhú tem no galhudo, olhando o orelhudo Eu vi o lhá, eu vi o lhé Eu vi o li, eu vi o lhó Eu vi o lhú Lhá, lhé, li, lhó, lhú O vídeo que acabaram de ver fala sobre Exatamente, lhá, lhé, lhé, lhó, lhú Muito bem, eu vi que estiveram atentos Agora vou testar para ver com o lhá Quais são as palavras que vocês chegaram de ver e de ouvir? Vamos lá Lhá, muito bem Ilha, abelha Exatamente, quer dizer também que podemos formar outras palavras com o lhá Certo? E com o lhé? Estamos a ver palavras com o lhé, mas do vídeo Vamos lá Já descobriram? Qual é a resposta? Exatamente Mulher, colher Exatamente E com o lhé? Velhinho, folhinha Exatamente E com o lhé? Muito bem Olho e molho E com o lhé? Alguém já acertou? Já tem a resposta? Exatamente Galhudo, orelhudo Sabe-me dizer o que significa galhudo? Há? Animal que tem chifres grandes É isso mesmo Orelhudo, orelhas grandes Agora, minhas meninas e meus meninos Vamos agora Vocês vão apanhar o vosso manual De língua portuguesa Manual de língua portuguesa Já apagaram o vosso manual? Espero bem que sim Agora, vamos abrir o manual na página 76 Página 76 Eu já consegui abrir o meu manual na página 76 Vocês já conseguiram? Então, agora vocês vão ouvir a leitura da professora Com muita atenção Certo? Então, vamos à leitura A estrelinha e a gata Xana Há muito tempo Há muito tempo Num sítio chamado Coculê Pois queria ver lá de cima O brilho da primeira estrela Agora, minhas meninas e meus meninos Lá em casa Com a pessoa Que está perto de vocês Essa pessoa vai ler de novo o texto E vocês vão ficar atentos Para poderem perceber Certo? Então, vamos lá Escutem a leitura da pessoa Que está lá em casa E vocês vão ficar atentos 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 Atenção, as perguntas orais do texto, certo? Indiquem com X as respostas corretas Então vamos lá A gata chama-se Maria Estão a lembrar o nome da gata do nosso texto? Ela chama-se Maria? Claro que não! Não! Então passamos agora Leva X? Não leva Passamos agora para a pergunta da linha B Atenção, a gata Xana vivia em Cuculí É uma resposta certa ou não? Claro que é! Colocamos X ou não? Sim! Passamos agora para a linha C Ia dormir para o telhado É uma resposta certa ou não? Vamos! É ou não é? É claro que é! Eleva X Exatamente! A linha D Conversou com uma estrelinha É uma resposta certa ou não? É ou não é? Não? É exatamente! Agora, minhas meninas e meus meninos Vamos passar para um outro tipo de exercício Observem a imagem apresentada Já observaram? De que imagem se trata? Exatamente! É do telhado Mas o que é isso de telhado? Vamos pensar um bocadinho Já pensaram? Já conseguiram a resposta? Qual é? Qual é a resposta? Telhado significa? A cobertura de uma construção De uma casa Perceberam? Agora, juntamente comigo Vocês vão ler a palavra telhado Certo? Telhado Telhado De novo Telhado Telhado Nós acabamos de ler Agora vocês vão observar O tipo de letra Da primeira palavra Telhado E da segunda também Telhado Que tipo de letra temos ali? A primeira Qual é o tipo de letra? É a letra? Da Exatamente! A letra da imprensa E a segunda palavra? Qual é o tipo de letra? A letra? Manuscrita Então, na verdade As duas palavras Significam a mesma Telhado Telhado A diferença é no tipo da? Letra Agora Com as vossas mãozinhas As vossas mãozinhas Vou colocar o meu lápis aqui Então, vamos lá Com as mãozinhas Vamos dividir a palavra telhado em sílaba Vamos lá Vamos? Já estão prontos? Então, vamos Telhado De novo Telhado Muito bem Então, vamos agora ver Telhado Atenção A palavra telhado Quantas sílabas tem? Vamos lá Telhado Exatamente Alguém já conseguiu a resposta? Tem? Três sílabas Qual é a primeira? Te A segunda? Lhá E a terceira? Do Telhado Exatamente Agora Vamos ver Na palavra Telhado Mas vamos Focar Na sílaba Lhá Na sílaba Lhá Temos a sílaba Lhá Claro Com a mais Lhá Lemos O Lhá Qual é o som? Nesta sílaba Lhá É o som? Lh O L com H Lemos Lh Lemos O Lh Portanto, aqui temos o dígrafo Lh Temos a junção de duas letras Ao juntarem Formam Essas duas letras vão juntar e formar um único som O som Lh Portanto, o dígrafo Lh Agora, atenção Dentro da palavra telhado Portanto, cada sílaba Sílaba T Sílaba Lhá E sílaba Do Telhado Agora, na primeira sílaba T Temos o som T Portanto, que é o T de Tomate Então, vamos lá ver a família do T de Tomate Vamos lá Tá Té Ti Tó Tu Portanto, T a tá T é té T e ti O T o tô O T o tu Agora, com a sílaba Lhá Vamos lá ver Telhado Sílaba Lhá Então, temos o Lh O Lh mais a Lhá O Lh mais e Lhé O Lh mais i Lhé O Lh mais o Lhó E o Lh mais o Lhô Passamos agora para a última sílaba da palavra telhado Então, vamos ver Aqui temos o dedo O D de dedo Vamos ver a sua família Dá Dé Di Dó Du O D-A Dá O D-E D O D-I D O D-O Dó E o D-O O D-O Agora, vamos fazer alguns exercícios Mas antes de fazermos exercícios Eu gostaria de ouvir algumas palavras que têm o som Lh Que palavras? Palha Muito bem Tem o som Palha Tem o som? Lh Outras palavras Temos? Malha Costumam julgar a malha? Acho que sim Vamos juntos Ler as palavras abaixo Indicadas e circular as sílabas Então, vamos ler as palavras Tomate Leiam comigo Abelha Alho Bilhete Dedo A partir dessas palavras, vamos identificar essas sílabas A sílaba Lh Isso mesmo Tó Isso mesmo Lh A seguir O D E aqui O Lh Agora, vamos descobrir Temos o Lh Qual é a palavra? Portanto, essas que estão aqui Qual é a palavra que tem o Lh Já descobriram? Pense um bocadinho Alguém já acertou? Isso mesmo Abelha Tem o Lh E o Tó? Pense um bocadinho Já acertaram? Isso mesmo O tomate tem o Tó A seguir o Lh Vamos rápido Estamos quase no final A palavra? Alho Isso mesmo Que maravilha O D Já descobriram? Quem já acertou? Exatamente Exatamente O dedo Tem o D Falta-nos O Lh A palavra que tem o Lh Alguém conseguiu? Qual é a resposta? Exatamente É claro É a última que temos Bilhete Passamos agora Passamos agora Para o último exercício Na nossa aula Vamos ler As sílabas Que temos aqui Nesse saquinho E com essas sílabas Vamos formar Cinco palavras Certo? Meninas e meninos Então vamos ver Primeiro vamos ler Pá Juntamente comigo Agora eu vou dar um tempinho Pensem Estou a vossa espera Formar cinco palavras Com essas sílabas Alguém já conseguiu? Exatamente Temos aqui A palavra Palha Exatamente Qual é a palavra Que vem a seguir? Quem mais já conseguiu? Vamos lá Vamos Exatamente Temos Vé E Uliada Velha A palavra que vem a seguir Qual é? Quem já acertou? Vamos Exatamente Temos o Bi Temos o A seguir Ulié E a seguir Exatamente O T Bilhete E falta-nos ainda Mais uma palavra Vem-se um bocadinho Já conseguiram? Qual é a resposta? Qual é? A resposta é Telha Exatamente Ou seja Estavam a faltar duas Agora é que está a faltar uma Vamos ver a última Qual é? Muito bem O milho Então temos Palha Velha Bilhete Telha Milho Formamos essas palavras A partir dessas Sílabas Temos ali O coelho Portanto A partir do coelho Vocês vão escrever Quatro frases Sobre o coelho Combinado? Agora sim Agora Vamos fazer Um breve apanhado Daquilo que nós Trabalhamos hoje Pense um bocadinho O que é que Trabalhamos hoje? Exatamente Estivemos a ver A leitura Oral Portanto Compreensão Oral Do texto Da página Estão a lembrar? É da página 76 A estrelinha E a gata Chana Também trabalhamos A palavra Qual é a palavra? Telhado Estivemos a ver O dígrafo LH O dígrafo LH Exatamente Também fizemos Exercícios Portanto Com o dígrafo LH Certo? Já Está na hora Hora de acabar Nossa A aula Chegou Ao fim Mas A aula Que vem Eu vou Voltar Para estudar De novo E ser Feliz Tchau 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 meus amores Até próxima Tchau 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 Tchau